Olá, a partir desta sexta-feira as temperaturas voltam a subir no estado, mas mesmo assim o frio permanece em todas as regiões e com possibilidade de ocorrer geada fraca. O tempo será parcialmente nublado com predomínio de sol na maior parte do dia. Confira como fica o tempo na sua região. Nos vales dos Sinos, Parana e Caí, o tempo será de sol entre nuvens. O amanhecer será de temperaturas baixas, com elevação no decorrer do dia, mas a noite voltam a cair. A mínima será de 3, não passando dos 17. Na região das Hortências, apesar do tempo parcialmente nublado, não há previsão de chuva. Os termômetros vão variar entre 4 e 18 graus. No litoral, a sexta-feira será marcada pela variação de nebulosidade com curtos períodos de sol. A temperatura mínima será de 14, não trapação dos 19. E em Porto Alegre, o dia vai ser de frio e parcialmente nublado. A mínima será de 5 e a máxima atinge os 19 graus.